Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática básica para o concurso público do Banco do Brasil Tecnologia e Serviço. Nessa sexta aula eu vou falar sobre outro tema da informática que está no edital que é arquivos, pastas e programas. A banca que irá elaborar a prova será a FGV e eu tenho material de informática e provas anteriores da FGV que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 20 de março de 2023 e vai até o dia 25 de abril de 2023. A prova objetiva será no dia 25 de junho de 2023. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da FGV de 2023 e anos anteriores. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português, raciocínio lógico e informática. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Para o cargo de técnico, perfil interno, serão cobrados 12 questões de informática básica. Nas aulas anteriores, eu falei sobre os temas noções de sistema operacional, edição de texto e planilhas, rede de computadores, computação na nuvem e agora vou estar falando sobre arquivos, pastas e programas. Lembrando que o tópico 2 e o tópico 3 é o mesmo assunto. Só que na aula de rede de computadores, eu coloquei na descrição do vídeo aulas minhas que já estão gravadas no canal sobre internet e intranet. E aqui no tópico 1, banco de dados, eu não encontrei material para essa aula. Assim que eu elaborar material para essa aula da FGV, eu vou estar postando aula aqui no canal. Beleza? Então, a gente vai falar sobre arquivos, pastas e programas. Só que eu vou focar mais nos arquivos, que é um assunto muito cobrado pela FGV. Bom, tem um formato de arquivo de texto que é o CSV. E eu vou abordar nessa aula sobre esse formato de arquivo, CSV. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar duas aulas minhas extras sobre arquivas sobre arquivos digitais, que é um assunto que a FGV cobra nas suas provas anteriores e também nos editais anteriores. Fica escrito lá, arquivos digitais, que tem a ver sobre esse tópico do edital desse concurso. Então, nessa aula, eu vou falar somente sobre o formato de arquivo CSV, que cai muito nas provas da FGV. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar duas aulas extras sobre arquivos digitais. Assista essas aulas extras para você ter mais conteúdo sobre esse assunto. O formato CSV é um arquivo de texto separado por vírgulas, como no exemplo abaixo. Então, nós temos aqui, aqui tem um programa aberto, que é o bloco de notas. Dentro do programa bloco de notas, eu digitei aqui alguns dados. Aluno, ponto e vírgula, nota 1, ponto e vírgula, nota 2, e resultado. Aí tem aqui, Paulo, Carlos e João. Tem as notas. E se ele foi aprovado ou reprovado. Através desse arquivo CSV, que é um arquivo de texto, nós podemos importá-lo para dentro do Excel, por exemplo, para criar uma planilha eletrônica, como se fosse um boletim escolar. Então, o CSV, ele é um arquivo de texto menor do que um arquivo de planilha do Excel. e é fácil de você enviar por e-mail, de você colocar no pendrive, e vice-versa, tá? Então, o CSV, ele é um arquivo de texto separado por vírgula. Mas aqui no bloco de notas, nós não colocamos só vírgula, não. Colocamos ponto e vírgula. Mas a definição dele é separado por vírgula. Lá no Excel, se eu quiser exportar uma planilha em CSV, eu vou lá abrir essa planilha, vou em salvar como, na verdade, vou abrir essa planilha primeiro, depois vou salvar como, e vou em tipo de arquivo. Lá em tipo de arquivo tem aqui, ó, CSV separado por vírgula. Ele não é um arquivo de planilha, é um arquivo de texto separado por vírgula, como eu te mostrei lá no bloco de notas. Mas a gente pode importar ele pra dentro do Excel, ou também exportar uma planilha, que era em xlsx, pra CSV também. Beleza? Ó, vamos resolver questões falando sobre o arquivo CSV, pra você entender como a banca FGV cobra nas suas provas. Lembrando que abaixo, na descrição desse vídeo, tá o link, tem o link, né, das aulas anteriores a essa, e também duas aulas extras sobre arquivos digitais. Ó, a primeira questão é da FGV de 2021, e diz assim, ó, O tipo de arquivo largamente utilizado para a troca de dados textuais simples, usualmente organizado por meio de separadores, é caracterizado pela extensão. O tipo de arquivo largamente utilizado para a troca de dados textuais simples, textos simples, usualmente organizado por meio de separadores, ó, separadores. É caracterizado pela extensão. Então, isso aqui é uma questão da FGV, falando sobre a extensão CSV. Resposta correta aqui é letra D. Ó, no início fala, ó, é um arquivo de texto simples, como eu mostrei pra você lá, do bloco de notas. Que ele tem um separador, é separado por ponto e vírgula. Só que a definição do arquivo é separado por vírgula. Mas é ponto e vírgula que você coloca, tá? Aqui nas outras alternativas, nós temos, ó, PPT, que é um arquivo do PowerPoint, DOC do Word, PNG de imagem, e HTML de página da internet. Para aprender mais sobre essas extensões aqui, assista às aulas extras que eu deixei na descrição do vídeo. Aulas extras sobre arquivos digitais. Beleza? Ó, outra questão da FGV. Analise o conteúdo do arquivo de texto a seguir. Ó, 2015, ponto e vírgula, Mercedes, Mercedes-Benz, ponto e vírgula, E350, ponto e vírgula, 12.000, ponto e vírgula, 62.000. E assim em diante. Então aqui tem um trecho de um arquivo de texto, ó, que é separado por ponto e vírgula. Analise a opção que indica o padrão de formato de dados utilizado nesse arquivo. Aí tem vários formatos aqui, ó. Mas a resposta correta é a letra B, CSV. Quando você vê um texto separado por ponto e vírgula, tá se referindo ao tipo de arquivo CSV. Resposta correta, letra B. Ó, uma questão de 2019 da FGV. Um professor precisa carregar as notas dos seus 70 alunos numa planilha Excel 2010 brasileiro de modo que ele possa calcular a média dos alunos e imprimir uma lista alfabética com os resultados. Para cada aluno, o professor dispõe do nome e das notas numéricas de quatro avaliações. Considere os extratos do conteúdo de três arquivos com extensão TXT exibido a seguir. Desses arquivos, seriam adequados para a carga de dados no Excel, quais? Ó, tem três arquivos. Tem o primeiro aqui, o segundo, e o terceiro. Ó, o primeiro, você pode observar que é separado por ponto e vírgula. Ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tudo separado por ponto e vírgula. Aqui é separado por uma barra e aqui é somente por vírgula. O único arquivo adequado para o Excel seria o 1. O primeiro aqui. Porque seria um arquivo de quê? De qual formato? CSV. Resposta correta? Letra A. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais através da ferramenta Valeu Demais. Abaixo desse vídeo tem um coração com um cifrão no meio que você clicando nele vai aparecer essa mensagem para você onde você vai digitar para mim um comentário sobre a aula e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Depois é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher o seu comentário vai ficar de uma cor. Após apertar em comprar e enviar vai vir para essa tela onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Mais uma questão da FGV. Rita preparou uma planilha Excel contendo uma série de história uma série histórica de dados demográficos da cidade de Aracaju nos últimos 50 anos dispostos em várias colunas. Como esses dados são de interesse geral Rita decidiu publicá-los na internet no formato de fácil importação para diferentes aplicativos plataformas dado que nem todos os interessados usam Excel Excel ou LibreOffice. Uma opção adequada para preparar o arquivo a ser publicado é salvar o conteúdo da planilha usando o tipo. Então, Rita é uma pessoa preparou uma planilha e ela quer compartilhar essa planilha na internet mas não no formato de Excel que seria XLSX ela quer um formato que qualquer pessoa possa abrir sem ter esses programas no computador sem ter o Excel por exemplo e o LibreOffice Calc no computador. Então, o formato de dados quando fala dados e também que ó importação para importar dentro de algum programa tá também é o CSV resposta correta letra A. Tá vendo que a FGV sempre cobre nas suas provas anteriores essa extensão de texto cai muito nas provas da FGV além de outras extensões tá mas essa daqui é uma das principais que você precisa conhecer. Gabriela é professora e costuma registrar os resultados das avaliações de seus alunos numa planilha eletrônica Excel uma amostra dessa planilha é exibida a seguir que é essa aí que você está vendo a cada novo período escolar Gabriela importa ó a palavra importa aqui também ó como estava na questão anterior ó importa a lista dos alunos diretamente dos bancos de dados da escola para sua planilha assinar o tipo de arquivo adequado para transferência desses dados então quando fala importação de dados para dentro do Excel o arquivo que você vai utilizar também é o CSV resposta correta letra A falou banco de dados falou Excel CSV para estudar mais esse conteúdo e outros conteúdos da FGV é só adquirir o meu material entrando em contato comigo pelo Whatsapp se você ainda não participa da minha comunidade aqui dentro do meu canal do Youtube você vai na página inicial do meu canal tem a guia início vídeos playlists e comunidade você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso para você responder enquetes e novidades sobre o concurso público participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal e não deixe de assistir as aulas anteriores a essa e as aulas extras que estão na descrição do vídeo um grande abraço e até a próxima aula